Marca alternativa correta em relação às leis periódicas. Todos os elementos do grupo 14 da tabelinha periódica possuem 4 elétrons em suas camadas de valência. Logo, não formam ligações iônicas, pois dão preferência ao compartilhamento de elétrons. Mano, tem um negócio aqui que a boa parte está certa. 14 tem 4 elétrons na camada de valência? Sim, sim. Só que essa parte aqui é um pouco apelativa de você falar. Porque o silício, por exemplo, forma alguns compostos iônicos. E vai ter outros com formato também, com certeza. Afirmar que não formam compostos iônicos é um pouco grave. Ah, o carbono forma muito compostos covalentes, mas pode formar também compostos iônicos em alguns casos. Tem até o carbeto de cálcio, tem outro exemplo. Então, esse sempre, ou não formam, nunca formam, é um pouco forte. Engraçado que a sequência está certa. Eles dão preferência a compartilhar, mas não formar a ligação iônica, não sei. Os não metais possuem alta eletropositividade e formam compostos tipicamente moleculares entre si. O que é não metal? Não metal é ametal. Então, é o oposto do metal em características. Então, possuem alta... Não, aquele erro. Gente, os metais possuem alta eletropositividade. Os ametais, então, possuem alta eletronegatividade. Para que ele dê uma vacilada legal, né? Não ficou bom essa colocação dele, não, filho. Passou vergonha agora, né? Não gostei. Não achei bom. Tinha até colocado aqui um outro que eu ia comentar depois. Acho que eu coloquei no próximo exercício aqui. Tem a ver com isso, inclusive. C. Os gases nobres possuem baixas energias de ionização. Por possuir... Não! Vamos lá. Energia de ionização. Energia para retirar um elétron de um átomo. No estado gasoso. Se o gás nobre está estável, ele vai ter uma alta energia de ionização. Não quer... Tirar ele é difícil pra caramba. Ele está estável já. Então, alta energia de ionização acontece para gases nobres. Por favor. Tem gente que fala assim... Ah, gás nobre não entra naquela escala de... De... De energia de ionização. Claro que entra. É altíssima a ionização deles. Altíssima. Tá? Quanto mais estável o cara está e quanto menor o cara está, maior vai ser a energia que eu gasto pra arrancar o elétron dele. Então, o gás nobre entra no paranauê do estável. Tá? E o hélio, então, que é estável e pequeno, pior ainda. Então, aqui ele errou. Tá? Eles possuem baixas energias aqui. Ficou feio. Dedes é pequeno. A carga nuclear, que é a carga do núcleo, é o número de prótons, é responsável pela contração do raio iônico ao longo de um determinado período da tabela periódica. Isso aqui faz sentido. Olha só. Vou pegar aqui um período da tabela periódica qualquer. Então, aqui eu tenho, nesse sentido aqui, o aumento da carga nuclear, que é o Z. Se eu aumento da carga nuclear, ele está falando de raio iônico, né? Beleza. Mas, mesmo assim, se eu aumento da carga nuclear, o que vai acontecer é que vai aumentar a força de atração do núcleo, no caso do núcleo, em relação aos elétrons. Qualquer, seja raio iônico ou raio atômico, não importa. Se eu aumentar a carga nuclear, para o número X de elétrons, eu vou aumentar a contração que eu tenho, com certeza. Então, isso aqui está certíssimo. Para raio iônico, para raio atômico. Beleza? O cátion... Aí você fala assim, peraí, eu estou lembrando de uma coisa estranha que falaram para mim, Mestre. Que quanto maior a carga, menor o raio. Exatamente isso. Lembra lá que você viu, por exemplo, de espécies isoeletrônicas? Como é que eu comparava o raio de espécies isoeletrônicas? Aí pode caber íons no meio, né? Como é o caso aí. Eu vou olhar o seguinte, quem tem a carga maior, o maior núcleo, tem o menor raio. Então, é um outro jeito de falar isso aí. Quanto maior o Z, maior a contração. Tudo certo. E aí? O cátion Li+, ao receber um elétron, tem seu raio reduzido. Pois há uma maior atração entre o núcleo deste átomo. Não. Se um cátion ganha elétron, há uma questão bem intuitiva. Se eu tenho lá um átomo, um cátion bonitinho. Então, vou até desenhar o cara aqui, né? O Li. Bonitinho. Então, Li aqui, ó. Tem aqui na eletrosfera dele, na camada 2. Camada 1, desculpa. 2 elétrons. Eletro, elétron. É o Li+, lembra? O Li tem 3 elétrons e perdeu 1. Ao acoplar um outro elétron, eu vou botar ele onde? Na camada 2. Então, automaticamente, eu tenho que aumentar o raio. Se eu insiro elétrons em um átomo ou em um íon, o que eu estou fazendo é aumentar a densidade eletrônica. Então, a nuvem eletrônica tende a ficar maior. É intuitivo também. Então, está errada a letra E. Letra D. E essa é uma questão boa, que tem vários detalhezinhos bem capciosos. Uma questão que foca bastante em tabela periódica, em propriedades periódicas, mas tem uma pincelada em ligação, como você viu na letra A, né? E a própria questão do conceito de eletroinatividade e eletropositividade esbarram também em ligação química. Então, fica de olho nessa daí. E aí 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 E aí